Eu vou chamar agora o diretor. Pode ir lá chamar, por favor. Vai lá e fica quieta. Pedro, me dá esse celular aqui. Não! Abre esse livro na página 178 que eu mandei pra vocês abrirem agora. Não dá, professora! Vai, calma! Não dá! Vitor, vai lá! Você deve dizer que vai dar merda aí. Qual foi? Deu ruim aí, Pedro? É, deu ruim aqui. E aí, o que que deu? Meu, a professora disse que ia falar com a minha mãe, mas eu nem tô ligando. Aqui tem coragem. Mais uma vez você, né, Pedro? A casa caiu, hein, Pedro? É, a casa caiu. Fica quieta, fica quieta. Eu tô quase mestra. Vai dar ruim, Pedro. Tá, pode fazer qualquer coisa. Eu vou mandar pra polícia, mas eu vou chocar. Não! Não! Pedro?